Elivaldo Barbosa, boa tarde mais uma vez. Você que já esteve aqui anunciando que fez essa entrevista com o prefeito de Teresina, Firmino Filho, falando sobre diversos assuntos. Ele falou sobre a administração e essa dificuldade financeira, Elivaldo. Exatamente. Destacou que a situação ainda é de alerta total na parte financeira da prefeitura, da gestão financeira da prefeitura, mas também falou sobre projetos com prioridade, por exemplo, a revitalização do centro de Teresina e de parcerias público-privadas. Vamos então acompanhar com o Elivaldo Barbosa em tempo real. Primeiro, o prefeito Firmino Filho falou do controle de despesas na prefeitura da capital. O sinal de alerta permanece aceso. Nós estamos passando uma grave crise na economia brasileira. Nos últimos dois anos foram anos de recessão, queda do PIB quase 8%. Nós temos hoje, só para dar uma ideia, cerca de 14 milhões de desempregados na economia brasileira como um todo. E essa realidade se reflete também sobre as finanças municipais. Houve uma queda significativa desses recursos, algo na magnitude de 100 a 120 milhões de reais por ano, se nós pegarmos comparado com 3 anos atrás. É exatamente por isso que a prefeitura está fazendo, nesse semestre, um processo de ajuste fiscal com um processo de controle e redução de gastos. Nós queremos reduzir, estamos trabalhando para isso, 20% dos gastos de custeio, para que nós possamos, com essa redução, que corresponde aproximadamente a 60 milhões de reais, ter uma máquina funcionando normalmente, honrando os compromissos com os servidores, honrando os compromissos com os fornecedores, e honrando também os compromissos com a cidade, porque essa redução também vai nos permitir, a partir do mês de julho, ter um patamar de investimento significativo e correspondente aos anseios da população. Prefeituras do interior destacam que as despesas com o pessoal estão aumentando vegetativamente, que já está afetando a lei de responsabilidade fiscal. Essa ameaça ronda a prefeitura de Teresina também? Ronda também é prefeitura de Teresina. Por quê? Porque à medida que a receita cresce e os gastos com o pessoal tendem a subir, nós temos essas duas curvas se encontrando. Então é fundamental que nós possamos ter uma postura mais austera em relação à política salarial e, ao mesmo tempo, buscarmos desenvolver novas fontes de receita. A revitalização do centro já é projeto em andamento em Teresina. Nós temos o desafio de requalificar o centro da cidade de Teresina. O centro tem passado por um momento de degradação econômica, de piora na qualidade de vida daqueles que aqui transitam. O centro tem passado por esse processo de depreciação. Então é necessário que nós possamos ter um diagnóstico da situação do centro, o que tem levado a essa situação. E é necessário que nós possamos ter um plano de ação que venha a dar diretrizes para que nós venhamos a transformar esse centro, transformá-lo em um centro mais aprazível, mais humano, mais caminhável, um centro voltado para as pessoas e que bem represente a cidade de Teresina. Quais são os desafios? Nós temos desafio do ponto de vista da habitação. Ao longo do tempo, o centro tem perdido muitas habitações. Hoje, nós temos ainda cerca de 12 mil pessoas vivendo no centro, o centro compreendido aí entre a Maranhão, Miguel Rosa, Santos e Silva. A tendência, em 10 anos, foram perdidos mais de 10 mil habitantes. Então é necessário que nós possamos reverter, porque a falta de residência, falta de moradia, ela deteriora a própria ocupação do espaço urbano, piora a qualidade da segurança, tira a vida comunitária do centro, tira a vida da área que já tem toda a infraestrutura. Nós, ao invés de estarmos promovendo a expansão da cidade, chegando em Bemervalobão, chegando em União, chegando em Zé de Freitas, chegando em Alto, é fundamental que nós possamos promover a habitação onde já existe a cidade construída com todos os seus vetores, com água, com luz, com internet, com esgotamento sanitário, enfim. Parcerias público-privadas começam em três setores da capital. Temos também, na sequência, a ideia de trabalhar resíduos sólidos, aí vai ser ou com a Caixa Econômica Federal, ou com o Ministério Público, ou Ministério do Planejamento. Temos também a ideia de trabalhar a PPP na área de estacionamento, mas isso vai depender de toda essa discussão sobre o centro, do papel que nós vamos ter para o carro no centro, e a PPP vai ser uma alternativa, uma possibilidade dentro dessa discussão no centro, a discussão sobre o Lindorfo Monteiro. O que é que nós temos feito em relação ao Lindorfo? Então, tem duas intervenções agora imediatas no Lindorfinho para que ele tenha uma melhor qualidade. Primeiro, já foi feita a compra, a licitação do novo placar eletrônico. E também já estamos articulando com uma empresa que vai fazer a doação do novo sistema de iluminação do Lindorfinho. Mas isso aí é uma coisa, são intervenções pontuais. O que nós queremos é construir um novo modelo de gestão do Lindorfo. Então, vamos buscar parceiros que possam fazer essa gestão e possam fazer os investimentos.